No Vale do Mucuri, um homem de 55 anos foi encontrado carbonizado dentro de casa, na cidade de Serra dos Aimorés. Ele morava com a mulher. O casal teria bebido e iniciado uma briga, supostamente, por motivos passionais. Ela contou à polícia militar que ele teria incendiado a residência, mas a cabeça do homem tinha sinais de violência. A mulher acabou presa. Por quê? O repórter Miguel Brás conta outros detalhes dessa história. Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi presa porque ela é a suspeita de matar o companheiro Apauladas e depois atear fogo na residência com ele dentro. Portanto, o registro da polícia militar traz a informação de que algumas pessoas queriam agredi-la, mas a mulher foi escoltada pela PM, levada para um hospital e depois para a delegacia civil na cidade de Nanook. Durante o depoimento, a mulher contou que rolavam alguns comentários de que o homem a traía e isso seria a motivação para a discussão. Portanto, ela ainda disse para a polícia militar que durante o desentendimento ela tomou pedaço de pau das mãos do companheiro e deu dois golpes na cabeça dele. Só que também, Saulo, a polícia militar informou que a mulher apresentou várias versões e que uma delas é que o homem teria colocado fogo dentro da residência e que não queria sair. Portanto, a corporação foi acionada para apagar o incêndio com a ajuda dos populares. A polícia civil também compareceu ao local, fez toda a perícia e encaminhou o corpo do homem para o Instituto Médico Legal. Agora, este caso será investigado pelas autoridades policiais. Saulo Bernardo.